A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarde a vinheta que a aula já está começando. Olá, bem-vindo ao curso de preparação para concursos em que são exigidos conhecimentos em Engenharia Civil. Na aula 8, iremos estudar o dimensionamento de elementos de aço submetidos à tração. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, sugerimos que sejam seguidos os itens a seguir. E o item 5.2 da NBR 8.800 dispõe sobre elementos estacionados. A condição de segurança a ser atendida é que os esforços solicitantes de tração devem ser menores ou iguais aos esforços resistentes de tração. Elementos solicitados à tração podem ser encontrados em tirantes ou pendurais, conforme apresentado na figura. Contraventamentos. Travejamento de vigas ou colunas utilizando a disposição em X. Barras tracionadas de trelistas, entre outros. Podem ser constituídas por barras de seção simples ou composta, ligadas por pinos ou redondas com as pontas rosqueadas. Aqui temos alguns exemplos dos formatos em que esses elementos ocorrem. A limitação do índice de esbeuteis é disposto no item 5.2.8.1. Recomenda-se que o índice de esbeuteis das barras tracionadas, tomadas como a maior relação entre o comprimento destravado e o raio de geração correspondente, excetuando-se de barras redondas pré-tencionadas ou outras barras que tenham sido montadas com pré-tenção, não supere o valor de 300. O índice deve ser verificado para as direções X e Y da seção transversal do elemento, conforme apresentado na figura da seção transversal. Portanto, em ambas as direções, esse índice deve ser limitado ao valor de 300, salvo na exceção apresentada pela norma, de barras redondas pré-tencionadas ou outras barras que tenham sido montadas com pré-tenção. Observação, o limite estabelecido não é uma restrição imposta, uma vez que no item 5.2.8.3, a norma estabelece que, no caso desse limite não ser seguido, o responsável técnico deve estabelecer novos limites para garantir que as barras tracionadas tenham um comportamento adequado em condição de serviço. O item 5.2.8.2 recomenda-se que perfis ou chapas separadas um dos outros por uma distância igual à espessura de chapas espaçadoras sejam interligadas através dessas chapas espaçadoras, de modo que o maior índice de esbelteis de qualquer perfil ou chapa entre essas ligações não ultrapassem o valor de 300, conforme exemplificado pela figura. Onde a distância entre as chapas espaçadoras é igual a L e Rμ é o mínimo raio de geração da seção transversal dentre os perfis que formam a composição, de modo a obter o valor máximo de índice de esbelteis, devendo ser menor ou igual a 300. O item 5.2.2 dispõe sobre força axial resistente de cálculo. A força axial resistente de cálculo, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas por pinos, é a menor dos valores obtidos, considerando os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção lenta. Para o escoamento da seção bruta, Sb, a força resistente é dada igual a área bruta da seção, vezes a tensão de escoamento do aço, dividido pelo coeficiente de ponderação. Já na ruptura da seção líquida, RSL, a força resistente é igual ao coeficiente CT, a área líquida da seção, considerando os furos, a tensão de escoamento do aço, dividido pelo fator de ponderação γA2. Onde γA2 é o coeficiente de ponderação ligada à ruptura, já visto anteriormente, em situações normais e especiais ou de construção, devendo seu valor, nessas condições, ser tomado como igual a 1,35. No caso de condições excepcionais, γA2 assume o valor de 1,15. No caso de barras ligadas por pinos, conforme dispõe o item 5.2.6, a força axial resistente de cálculo de uma barra ligada por pino é o menor valor, considerando os seguintes estados. Escoamento da seção bruta, conforme estabelecido no item anterior, ruptura da seção líquida por tração, sendo esse valor igual a 2 vezes a espessura da chapa ligada pelo pino, vezes a largura efetiva da borda do furo à extremidade da peça perpendicular à poça, a tensão de ruptura do aço, dividido pelo coeficiente de ponderação γA2. A outra condição é a ruptura da seção líquida por cisalhamento, sendo a força resistente dada igual a 0,6, vezes ASF, vezes a tensão de ruptura, dividido pelo coeficiente de ponderação γA2, sendo ASF igual a 2 vezes T, que é a espessura da chapa ligada pelo pino, vezes A, mais DP, que é o diâmetro do furo, dividido por 2. Ainda, BFF, BEF, deve ser igual a 2 vezes T, mais 16 mm, sendo esse valor menor ou igual a distância real da borda do furo à borda mais próxima da peça perpendicular à poça. Além disso, o azinho que aparece aqui na fórmula do ASF é a menor distância da borda do furo à extremidade da peça perpendicular à poça. O item 5.2.6.2 traz os seguintes requisitos que devem ser atendidos no caso de barras ligadas por pinos. O furo do pino deve estar situado na meia distância entre as bordas da barra na direção normal à força axial atuante. Quando o pino tiver, ou função também permitir, rotação relativa entre as partes conectadas, o diâmetro do furo, dado por DB, pode ser no máximo de 1 mm maior do que o diâmetro do pino, DPI. O comprimento da chapa, além da borda do furo, não pode ser menor que duas vezes a largura efetiva mais o diâmetro do furo, e a distância A deve ser maior ou igual a 1,33 vezes a largura efetiva. Os cantos da barra, além do furo de passagem do pino, podem ser cortados em ângulos de 45 graus em relação ao eixo longitudinal, desde que a área líquida da seção entre a borda do furo e a borda cortada, num plano perpendicular ao corte, não seja inferior àquela necessária além da borda do furo, paralelamente ao eixo da peça. Então, aqui temos a figura mostrando essas disposições construtivas, exigidas pela norma. Onde aqui, essa barra poderia ser reta, então a norma permite que seja feito esse corte de 45 graus, desde que seja atendida a condição da área entre a borda do furo e a borda da chapa. A área líquida efetiva é apresentada no item 5.2.3 da norma, onde a área líquida efetiva de uma barra é dada pela multiplicação entre o coeficiente de redução da área líquida CT e a área líquida da barra. Então, esse é o valor da área líquida efetiva. A área líquida efetiva é calculada em regiões com furação no elemento metálico tracionado. A área líquida é determinada pelo produto entre o comprimento crítico da linha de ruptura e a espessura da barra. Essas linhas de ruptura são regiões que denotam possíveis trajetórias de colapso. Elas se originam em uma extremidade da peça e se propagam até a outra. A linha de ruptura crítica é aquela que caracteriza o menor comprimento possível. Então, aqui temos uma chapa composta por nove furos e algumas possíveis trajetórias de linha de ruptura. Então, A1 passando aqui da extremidade da chapa ligada, que é esse ao fundo, a branca, da chapa ligante, que é essa. A primeira linha pega direto entre a borda da chapa e o furo, passa aqui direto, conecta no outro furo e termina na outra borda. E assim temos outras linhas. A linha 2, pegando a borda da chapa, o furo 1, o furo 2, o furo 3, o furo 4 e volta para a borda da chapa. Linha 3, direto, da borda da chapa, começando nessa região. Então, desce direto, passa pelo furo 2 e o furo 3 e continua até a outra borda. E assim sucessivamente. Entre todas essas linhas, essas sete linhas, as que se caracterizam como linhas de ruptura são apenas A1, A2, A5, A6 e A7. Já as linhas 3, que possuem essa trajetória que eu demonstrei, A4, não são linhas de ruptura. Uma vez que existem parafusos ou furos entre essas linhas e a direção da força solicitante, RSD, ou na direção da força resistente. Então, linhas de ruptura não possuem outras furações entre a linha e a força, a direção da força solicitante ou resistente. Por exemplo, aqui, entre a linha 3 e a direção da força, por exemplo, existe o furo 1. Mesma coisa que na linha 4, que passa por aqui. Entre a linha e a direção da força resistente, existe outro furo aqui. Então, para as linhas de ruptura vertical, as linhas 1 e 7, o comprimento da linha de ruptura é dado pela subtração entre a largura total da região ligada, ou a largura bruta para a chapa, que no caso é a distância L1 para as linhas 1 e 2, que é esse lado, e a distância L2 para as linhas 5, 6 e 7, que é essa chapa, menos o número de furos, a quantidade de furos, vezes a largura efetiva do furo. Então, largura líquida, largura efetiva do furo, levando em consideração o 1,5 mais o 2 milímetros recomendados pela norma. Para linhas de ruptura com trechos diagonais, que é o caso da linha 2, a linha 5 e a linha 6, o comprimento da linha de ruptura é dado por essa expressão, dado por essa expressão, onde leva em consideração os trechos diagonais calculados a partir da distância S, que é a distância horizontal entre os furos, e a distância G, que é a distância vertical entre os furos. Caso os furos possuam diâmetros variados, a correspondente NDEF, número de furos multiplicados pelo diâmetro efetivo desses furos, deve ser substituída pelo somatório dos diâmetros efetivos de cada furo. Portanto, para o exemplo demonstrado, calcula-se todas essas linhas de ruptura, A1, A2, A5, A6 e A7, e a linha de ruptura crítica é aquela em que obtiver o menor comprimento possível. Os furos realizados em elementos metálicos podem ser produzidos por funcionamento ou furação por broca. A largura efetiva do furo leva em consideração uma folga de 1,5 mm superior ao furo, ao diâmetro desse conector, além de prever um acréscimo de 2 mm devido a danos provocados no funcionamento. Então, aqui está a tabela presente na NBR 8800, onde é demonstrado o diâmetro para os tipos de furação que podem ser utilizadas, furo padrão, furo alargado, furo pouco alongado e furo muito alongado e as dimensões para cada um desses furos. Então, a largura efetiva dada na direção perpendicular à direção da solicitação, considerando o furo padrão, é dada pelo diâmetro do conector mais 1,5 mm que corresponde à folga considerada no furo padrão mais os 2 mm correspondentes à consideração de possíveis danos provocados no funcionamento. Uma observação que a NBR 8800 permite que seja considerado esse acréscimo de 2 mm devido aos danos, caso seja garantido que a furação serão feitas por brocas. Então, se for garantido que a furação ocorrerá por broca, esses 2 mm podem ser desconsiderados, ficando apenas com a largura do furo padrão ou dos outros tipos de furo que seja utilizado. Portanto, a área líquida vemos que é igual o comprimento crítico vezes a espessura. Já definimos o comprimento crítico no slide anterior. Nesse caso desse aconselhamento, se tiver se tiver trechos diagonais, caso não tenha trechos diagonais é apenas essa outra parte da expressão vezes a espessura da chave. Então, definimos e calculamos o comprimento de ruptura crítico e a área líquida. Para calcular a área líquida efetiva, falta definirmos o coeficiente de redução da área líquida CT, disposto no item 5.2.5 da NBR 8800. O coeficiente de redução da área líquida tem os seguintes valores. Quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal da barra, por soldas ou parafusos, CT pode ser tomado como igual a 1. Já quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais, CT deve ser igual à área da seção transversal do elemento conectado e à área bruta da seção. Já nas barras com seções transversais abertas, quando a força de tração for transmitida somente por parafusos ou somente por soldas longitudinais ou ainda por uma combinação de soldas longitudinais e transversais para alguns elementos da seção transversal, CT deve ser igual à expressão apresentada, sendo igual a 1 menos EC sobre LC, devendo ser menor ou igual a 0,9 e maior ou igual a 0,6. LC nas ligações soldadas é igual ao comprimento da solda na direção da força axial, que é igual ao LW. Nas ligações parafusadas, deve ser igual à distância do primeiro ao último parafuso na linha de furação com o maior número de parafusos na direção axial, na direção da força axial. Além disso, EC é a distância entre o centro de gravidade de um dos lados, lado esquerdo ou direito, até a face correspondente da alma em caso de seção I. Ligadas dessa forma, no caso de seção L cantoneira, é ser definido como centro de gravidade até a face onde a solda é realizada e no caso de chapas ligadas à mesa do perfil, é ser igual ao centro de gravidade da parte superior ou inferior até o local onde a solda é realizada. Nas chapas planas, quando a força de tração for transmitida somente por soldas longitudinais ao longo de ambas as suas bordas conforme apresentado aqui na figura onde essa parte achurada corresponde ao local da solda, CT deve ser igual a 1 se o comprimento da solda por maior ou igual a 2 vezes a largura da barra igual a 0,87 para o comprimento da solda menor que 2 vezes a largura da barra maior ou igual a 1,5 da largura e igual a 0,75 caso o comprimento dessa solda seja menor que 1,5 da largura da barra ou maior ou igual a largura da barra então essa largura é a distância entre as soldas situadas nas duas barras da mesma forma que foi apresentada na linha C nas barras com seções tubulares retangulares quando a força de tração for transmitida por meio de uma chapa de ligação concêntrica ou por chapas de ligação em dois lados opostos da seção desde que o comprimento da ligação LC não seja inferior à dimensão da seção na direção paralela às chapas de ligação então nessa condição o fator de redução CT pode ser calculado conforme apresentado em C na linha C sendo essa necessidade calculada pelas expressões apresentadas nas duas condições lembrando que essas expressões são válidas apenas para a espessura constante em ambos os casos nas barras com seções tubulares circulares quando a força de tração for transmitida por meio de uma chapa de ligação concêntrica se LC for maior ou igual a 1,30 do diâmetro da composição CT pode ser tomado como igual a 1 caso o comprimento LC seja maior ou igual ao diâmetro e menor que 1,30 vezes o diâmetro o valor de CT deve ser calculado conforme apresentado na linha C então vamos resolver a questão 24 elaborada pela CEP UERJ cargo de engenheiro civil ano 2021 o dimensionamento dos conectores das estruturas metálicas é feito com base nas modalidades de ruptura de ligações a ligação metálica da figura a seguir representa a modalidade de ruptura por alternativa A corte do fuste do conector alternativa B tração da chapa na seção transversal líquida alternativa C esmagamento da chapa na superfície de apoio do fuste do conector alternativa D razeamento da chapa entre o furo e a borda ou entre dois furos consecutivos então para responder para escolhermos a alternativa correta devemos analisar qual tipo de ruptura apresentado pela figura começando começando pela alternativa A corte do fuste do conector ao analisarmos a figura apresentada aqui está o conector representado por essa área achurada aparentemente não há ou não é mostrado pela figura qualquer tipo de dano ocorrido no conector então essa alternativa já pode ser descartada analisando a alternativa B tração da chapa na seção transversal líquida podemos ver que de fato a chapa foi separada devido tração excessiva até a ruptura na seção transversal líquida da chapa então alternativa B podemos considerar mas vamos a análise das outras alternativas esmagamento da chapa na superfície de apoio do fuste do conector então qual é a superfície de apoio aqui no conector é essa onde eu estou marcando aqui em vermelho não há indício de esmagamento nessa região de contato do fuste do conector portanto essa alternativa já pode ser descartada não há o esmagamento da chapa na superfície de apoio do fuste do conector e a alternativa D rasgamento da chapa entre furo e a borda ou entre dois furos consecutivos o rasgamento apresentado por essa modalidade ocorre é como se fosse uma progressão do esmagamento até a ruptura da chapa então ele ocorreria nessa direção até a ruptura e mais uma vez identificamos que não há qualquer tipo de dano provocado pelo pela região de apoio do fuste do conector portanto de fato a alternativa correta é a alternativa B tração da chapa na seção transversal líquida então assim finalizamos mais uma aula a você que acompanha até aqui muito obrigado bons estudos e aí curtiu? então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse e ó se ficou alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder é isso aí valeu e até mais obrigado